Eu sei, uh, too badly Ah, é o Tyson, essa é a produção Já não sei o que tá acontecendo Essa bitch tá falando de mim Mas um gana não quer lá bater Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah La bati, monangue, la bati La bati, só quero te ver la bati Vê se eu tô, baby, te anda com o meu grupo Chegamos no borda, me puxou no canto Tô assustei, logo eu colhei Baby, pegou-me a baga na poça, yeah Vou lhe meter Eu tô, baby, tudo bem, tudo bem Olha o meu grupo É que tá batendo Oh, me ama Deixa eu jantar minha bola porque sabe jogar Mas aqui só tem um pico, mano, moça Filha de cavalo e tá pipocando Drip na cara do bravo Confesso que eu gosto de brincar de papai Ela é capa do sentido e não quer me deixar Esse mola bate e não tá a acabar Já não sei o que tá acontecendo Essa bitch é só falando de mim Mas um gana não quer lá bater Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah La bati, monangue, la bati La bati, so quero te ver la bati La bati, 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 la Tchau, tchau.